E dessa forma a gente fomenta todo o setor, a gente pega ali os bares e restaurantes que estão impedidos, né? Podem trabalhar só com delivery, porta fora, mas a gente sabe que a realidade de muitos não é essa, que depende é do público lá sentado e a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. A gente movimenta aí o grupo dos artistas, dos músicos, das bandas, o pessoal que mexe com som, com iluminação. Então a gente movimenta toda a cadeia, claro, numa escala um pouco menor, porque as estruturas serão menores. A ideia do Barboteca é começar já no dia 11, né? Ainda não fizemos as publicações oficiais de regulamento, credenciamento, isso vai acontecer no decorrer dessa semana, mas a ideia é fazer a abertura no dia 11 de junho, se tudo correr bem. E ao finalizar o Barboteca Online, que deve durar aí 30, 40 dias, a gente não sendo ainda liberados os eventos, nós vamos dar continuidade a uma programação de eventos nessa finalidade. Então o Circuito da Arte, que a gente trabalhava com chefes de cozinha, cervejas artesanais de Ponte Nova, artesanato e músicos. A gente vai fazer a live, vai mostrar o chefe lá fazendo o seu prato e vendendo, né? No formato delivery. Então a proposta está toda sendo adaptada para o novo contexto. Nós teremos também o espaço para o artesanato de Ponte Nova, as nossas associações, que tinham lá as feiras na praça e que estão no momento impedidos de funcionar. Então eles vão ter um espaço para eles mostrarem o produto, fazer sorteio, divulgar canal de vendas. Outros artistas também, um artista plástico, pintor, que tem aí sua produção e quer mostrar o trabalho.